Candidata Marina, eu não entendo como a senhora pode esquecer que votou quatro vezes contra a criação da CPNA. Não tenho a lógica da oposição pela oposição, nem da situação raivosa. O que nós temos que fazer é a diversificação ou planejamento da nossa matriz energética. Eu só quero que Deus me ajude, o menino muito mais também. Eu acho que o debate é bem melhor porque ele acaba meio que pegando a pessoa meio que de surpresa. Meus amigos acham que tem uma folha ali numa das câmeras do lado. Eles não piscam direito assim, eles estão muito vidrados no texto. Não tem como falar de ter uma proposta assim, porque a maioria deles é a mesma proposta. É por isso que eu falo, não tem candidato melhor, nem sim menos pior. Acho que são poucas as diferenças. E também tem candidatos pequenos que não tem muita oportunidade. Então, revoltando aquele negócio do debate, ele tem essas oportunidades no debate. Os menores também podem ter feito coisas mais úteis ou melhores para o país. A mídia mostra mais os populares, mostra a rotina dos populares e não dos menores. Desculpe, mas o aparelho excretor não reproduz. Ele acha que não deveria nem se candidatar. Cada um tem sua opção sexual e faz o que bem entender da sua vida. Você já imaginou que o Brasil tem 200 milhões de habitantes? Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouco ele vai reduzir para 100. Foi até bom o que ele disse, porque assim a gente vê como ele é de verdade, como é o caráter dele. Se a pessoa tem a sua opção sexual, não importa se é do mesmo sexo ou não. Desrespeita as pessoas que estão assistindo isso e que são homossexuais. Vá para a Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio. Eu acho que isso é muito desrespeito com o povo, mesmo com quem não é. E se ele tivesse a opção sexual, mesmo que o sexo dele? Se um presidente da república fosse homossexual, será que ele continuaria no poder? Hoje tem muita corrupção no Senado, no governo e na Câmara. Ainda não está sendo tão corrupto, pelo que parece ainda vai ser. Um esquema muito grande e a polícia muitas vezes não prende todas essas pessoas. É muito difícil realmente combater a corrupção. Ela acontece em vários lugares. Tem benefício só para ele e não para a sociedade. Nós mudamos essa prática. Nós fazemos agora uma cooperação muito estreita com os Estados Unidos. Você não pode simplesmente só pesquisar o presidente. Você tem que pesquisar todo mundo que participa junto com ele. Que o maior de 16 anos possa, autorizado pelo Ministério Público, possa ser processado pelo juiz com base no Código Penal. É muita responsabilidade para um garoto de 16 anos. É questão de refletir. Quanto mais velho, acho que a gente já vai conseguindo amadurecer, acho que melhor as nossas decisões. Isso é mais um boato que está sendo dito em relação à nossa aliança. Os candidatos pequenos foram bem, às vezes até melhores, em alguns momentos do debate até melhores que alguns dos maiores. Se eu não pudesse escolher a Marina, eu acho que eu escolheria a Luciana Genro. Eu ia mudar meu voto para a Luciana Genro também, porque eu acho que ela era a candidata mais preparada do debate. Eu permaneceria em votar na Marina. O Aécio Nelis, que é o candidato que eu votaria, mas se fosse para me trocar, eu votaria na Luciana Genro. Todos os presidentes sempre prometem, tipo, por exemplo, prometem 10 coisas e não cumprem as 10. Às vezes eles olhavam para papéis, pareciam respostas. São um pouquinho inferiores. O contato réplica de 30 segundos do candidato.